O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais e ilustres convidados Tornilhos, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, limpos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos Todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Pruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte Como vocês viram Evento de Clash Royale aqui em São Paulo Querem encontrar seus youtubers de Clash Royale ao vivo Trocar uma ideia, zoar, brincar, fazer muita brincadeira, muita zoeira É a hora, galera Dia 26 do 8 Agora, esse mês, cara Compre o seu ingresso aqui na descrição Tem o link Vai ser muito top Camarote tem açaí, refrigerante e sorvete na faixa Pra trocar ideia com a gente, rapaziada Então é isso aí Vamos agora para a conta do meu brother Vidita O Renato Meu irmãozão Renato De coração, molecote Valeu mesmo Mano, ele quer mandar um salve Ele falou, manda um salve Não pode deixar Pro Richard, que é o filho dele Pro Mac, que é o irmão dele Pro God of Clash, que é o irmão Irmão também O Fitness, que é o amigo dele E também pro Anonymous, que é líder do clã Então um salve pra todo mundo aí do clã Os Batabas Batatas? Batabas, batatas Mó barato os batatas, mano Então é isso, galera Vamos abrir hoje aqui Uns baús muito tops Que ele... Meu irmão, meu irmão falou, mano Meu irmãozinho falou, mano Cara, abre esses baús Porque, mano, a chance de vir muita lendária É gigantesca Então vamos começar aqui abrindo já Sem muita enrolação Esse baú da temporada dele Mano, ele falou Ele me deu umas orientações Falou, mano Eu queria muito o tronco Queria muito o mago elétrico Mano, aqui Barbaros, ele falou que não pra gastar gema Ele falou Não gasta gema Porque eu quero Barbaros Então já deu sorte aqui Porque na primeira Já saiu 60 Barbaros, molecote 60 Barbaros Então vamos de Barbaros, né, mano Ele quer Barbaro Vamos de Barbaros Carrinho de Canhão Ou Bruxa, mano E aí você me pergunta Por que tão feliz? Porque o Carrinho de Canhão Ele não tinha ainda Então Essa é a hora de liberar pra ele aqui Carta épica Carrinho de Canhão Hum... Uma boa dúvida Mas... Uma boa dúvida Mas... Vai ser gigante, rapaziada Pra ele poder botar no nível 8 aí, né, galera Então vamos lá Vamos acompanhar aqui Balão ou clone Balão ou clone Cara, balão ou clone, mano Tem que ser balão, né, mano Tem que ser balão, irmão Tem que ser balão, mano Vamos de balão Vamos de balão, então É isso aí, vamos lá Então foi o seguinte Esse foi o baú da temporada Não veio lendária O bicho vai ficar desesperado Mas eu não fiquei preocupado Porque é o seguinte Temos dois baús lendários ainda Molecote Vamos lá Vamos abrir esse baúzinho grátis aqui De madeira Servinho É, esse daqui não vem nunca Muita coisa boa, não Vamos lá Vamos mais um aqui Ouro Mais coletor delixir Mais Bar... Barbaros delixir é bom Barbaros delixir é bom Pelo jeito ele não usa muito Mas é bom É... Baú da coroa Vamos lá Baú da coroa aqui Ouro Mais gemas Vamos lá Vamos lá Gigantinho Um gigante Um só, mano Que pobreza Vamos lá Mais três Nossa 25 Tesla Por que Tesla 25, né, mano Morcegos Nossa Bola de fogo Beleza Bola de fogo Beleza, tá Podia ter sido melhor Podia ter sido melhor Eu concordo Mas acho que eles A Supercell falou Meu, como eles tem Muito baú da hora Vamos deixar as coisas boas Para os baús da hora Ó, tem baú do clã E também tem baú De dez vitórias Nesse último desafio Também Não tem nenhuma lendária Na loja Nenhuma Nenhum baú Para comprar lendário Mas é o seguinte Vamos abrir aqui O baú do clã dele Que baú do clã Às vezes vem bom, mano Eu já tirei muita lendária Gigante real Vamos lá Vamos torcer Para uma lendária aqui, mano Ele queria Tronco Mago elétrico Mano Tronco e Mago elétrico É o que ele queria, mano Mas vamos ver o que mais tem aqui Vamos lá Morcegos E... Ah, ele também queria A bruxa sombria muito Mini P.E.K.K.K.A. Tá Então ele quer Tronco, bruxa sombria Ou Mago elétrico Vamos torcer para isso Bola de fogo Aí, ó Quase botando no nível oito também Boa, show de bola Flechas E a última A última cartinha Vamos lá, vamos lá Golem, mano Essa é boa, moleque Essa é boa Aí, mano Aí, Vidita Aí, Renatão Essa é boa, mano Essa eu botaria no nível cinco Sim, mano Vale a pena, irmão Vale a pena Vale a pena Bom, vamos lá E você vai ter grana agora Porque, mano Tem umas graninhas aí Entrando aí, hein, mano De baú Só baú top Só graninha entrando, mano Show de bola Bom, vamos lá Vamos aqui abrir O baú do desafio Do Elixir Triplo, mano Ele conseguiu dez vitórias Muito complicada É... Pra conseguir ali As doze Mas vinha muito ouro Quando chegava, mano É muita grana Olha, tá com 160 mil, mano Bota umas cartas Pra atualizar aí, mano Mais sete mil ali Desse baú Que foi recheado de ouro Desse desafio Servos, canhão Mais cinco cartas Tesla Tesla não Mais quatro cartas Tesla não vale a pena, hein, mano Tesla não vira, não Vamos lá Foguetão, quinze Foguetão, boa Essa é boa também, mano Melhora ele também Fornalha Boa carta também Boa carta Vale muito a pena também Botar pro nível oito aí também Olha, tem bastante carta ainda pro nível oito Morteiro, morteiro Beleza Essa não... Relâmpago é uma ótima carta Mas falta muito ainda pro nível seis Então, tá de buenas Não veio lendária Não veio lendária também Nessa eu também não consegui nenhuma lendária nesse desafio, mano Foi muito louco É... Vamos abrir agora os melhores baús Do Clash Royale Ah, mas qual seria? Mano Baú lendário Mas antes aqui Vamos mandar aqui o salve pros batatas, mano Toda a galera aqui dos batatas Eu tô passando aqui pelo nome de todo mundo Pra vocês acompanharem aí O salve pra todo mundo aí Pra não falar o nome de todo mundo Um salve pra todos aí do clã dos batatas Se você precisa de clã Essa é a hora Pode vir aqui colar junto com os caras do batatas Molecada, muito firmeza E vamos abrir aqui Começar a abrir os melhores baús do Clash Royale Baú Mano Esse é um baúzinho que às vezes surpreende Então É o baú Mágico, moleque Vamos torcer por uma carta lendária, mano Vamos torcer por uma carta lendária, mano Vamos torcer por uma carta lendária Golem Golem de gelo Mais Goblin com um dardo Peque Nossa Vai vir lendária, mano Vai vir lendária, mano Lendária, 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 lendária Vamos Mago de gelo Boa, mano O Mago de gelo é uma carta lendária muito top, cara Muito, nossa Já conseguimos a primeira carta lendária Então já temos garantida Três cartas lendárias E ainda a possibilidade de conseguirmos a quarta Se sair lendária nesse baú também Que às vezes ajuda muito Servinhos Vamos lá, mais cartas aqui Bombardeiro Vamos lá, mais quatro cartinhas Vamos, vamos Vamos torcer, mano Vamos torcer Caraca, mano Espírito de fogo, mano Vamos lá Três, três cartas, mano Cabana de Goblins Mano, agora tem que vir uma épica E aí vem lendária, moleque Vamos torcer Vamos Puta que pariu Puta Mano, não acredito Barril de Goblins, mano E lendária, moleque Vamos lá Lendária, lendária, lendária Vai, 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 vai Princesa Boa, mano Segunda carta lendária Teremos quatro cartas lendárias Neste vídeo, molecote Quatro cartas lendárias Em uma abertura de baú Muito, muito, muito épico, moleque Mano, mais uma carta lendária Vamos, 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 vamos Dragão infernal, mano Dragão infernal, moleque Beleza É uma carta lendária, né, mano É uma carta lendária Beleza Quem sabe aí Melhora um pouco mais ainda Algum dia o dragão infernal E vamos para a última carta lendária E é o Lava Hound Lava Hound, moleque Boa, mano O Lava dele já pode ir para o próximo nível Que é o nível 2 Nível 2? Não, nível 3 Então, mais uma carta lendária aí Para o meu brother Renato O Vidita, rapaziada Muito top Queria agradecer ao Renato A todo mundo do clã Os batatões, mano Muito top Show de bola Valeu mesmo De coração E se você curtiu também Já vai deixando aquele like aqui Baixadão Como diz o Brother Lama E é o seguinte, molecada Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve agora mesmo no canal, molecada Para você não perder nada Aqui no canal Bruno Clash Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha E comenta aqui embaixo 4 cartas lendárias Você já ganhou mais? Então é isso, rapaziada Um abraço É nóis Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Tira